Um balanço em relação à Operação Mossoró Cidade Junina foi realizado por parte das Forças de Segurança que participaram do evento. Estamos aqui no Corredor Cultural. Durante o Mossoró Cidade Junina esse ano, milhares de pessoas passaram pelo Corredor Cultural para acompanhar, curtir a festa do Mossoró Cidade Junina. E 90% das pessoas entrevistadas em uma pesquisa consideraram que a segurança foi um ponto positivo, avaliaram positivamente a segurança do evento. O Coronel Costa destaca os pontos importantes esse ano com relação à segurança pública, integrando todas as Forças de Segurança. A população aprovou a segurança de todos, não a segurança da Prefeitura, do Estado ou do Governo Federal. É uma segurança de todos, todos unidos, com o mesmo objetivo, garantir a segurança pública do Mossoró Cidade Junina. Deu certo, aprovação acima de 90%, todas as pesquisas feitas entre segurança e organização. Então isso deixa a gente satisfeito. Não é pessoal do secretário, é um coletivo. Isso deu certo e a gente vai continuar, inclusive várias cidades entrando em contato para saber o que aconteceu em Mossoró, para que a gente possa transmitir essa experiência e a gente está solidário, até porque quem tem espírito público tem a obrigação de transmitir conhecimento para garantir a segurança das pessoas. Só roubo de celulares, a redução foi de 35% quando comparado ao evento do ano anterior. Só de furto de celular, o Dr. Rafael Arraes informou aqui que foram 35% a menos a questão de furto de celular do ano passado para cá. O evento desse ano foi maior e mais tranquilo. Rodrigo Fernandes, que é o chefe da PRF Mossoró, destaca o trabalho da Polícia Rodoviária Federal. Ele disse ainda que o trabalho efetivo da PRF nas rodovias possibilitaram, inclusive, a prisões de foragidos da Justiça. Em relação ao MCJ 2024, no que diz respeito à Polícia Rodoviária Federal, foi um evento extremamente exitoso, no que diz a respeito à parte operacional. Foram mais de 5 mil pessoas fiscalizadas e mais de 4 mil veículos também fiscalizados com abordagem. Podemos destacar 84 ocorrências criminais que ocorreram no período. 14 veículos recuperados com registro de furto-roubo. Tivemos duas armas de fogo apreendidas com 46 munições intactas. Tivemos dois documentos falsos. O cumprimento de cinco mandados de prisão em aberto. Entre os foragidos, Rodrigo Fernandes destaca que esse homem preso com três mandados em aberto era considerado perigoso e atuava com arrastões na área praiana. Podemos destacar uma prisão que ocorreu no último final de semana de um foragido, certo? Onde ele possuía em seu desfavor três mandados de prisão pelo crime de roubo, certo? Um elemento, um indivíduo extremamente procurado pelas forças de segurança e conseguimos êxito em abordar na BR-110, certo? Ele estava em um veículo siena de cor prata, certo? E ele tem a idade de 30 anos, ele tem 30 anos de idade, certo? E só contra ele, em seu desfavor, tinha três mandados de prisão em aberto. Com relação a esse foragido, Rodrigo, que foi preso pela PRF, ele já era procurado pela polícia e qual a área de atuação dele? Qual a região que ele atuava com crimes de roubo? Tivemos relatos de vários roubos a residências, principalmente em cidades praianas, certo? Os famosos arrastões, né? E a gente estava acompanhando e conseguimos tirar esse indivíduo de circulação que, inclusive, estava circulando no entorno do evento no último final de semana. Olha, balanço positivo conforme a avaliação não somente das forças de segurança, mas também da população que participou do evento. Com poucas ocorrências criminais, com destaque para furto de celular. De mais de 700 o ano passado, baixou agora para 400 e pouco, uma redução de 35%. Então, é uma redução significativa em relação ao furto de celulares no evento, que é o principal índice em termos de ocorrências dentro do Mossoró, Cidade Junina, principalmente no pingo da Meidia. Então, parabéns pela atuação da Força de Segurança, que participaram efetivamente, fazendo toda a parte logística de segurança em relação ao MCJ. Um detalhe que eu quero colocar também, foi uma ideia muito boa, foi eles terem fechado aquele corredor cultural com os tapumes. Gente, entrou ali, não tinha como sair sem ser revistado. E na entrada, na saída, câmera de segurança por todo canto. Então, quem entrava já estava sendo filmado. É aquela frase, sorria que você está sendo filmado. Entrou no Mossoró, Cidade Junina, estava sendo filmado. Então, as Forças de Segurança já estavam de olho. Se havia alguém comandado, mandato de justiça contra ele, o que acontecia? A própria inteligência das Forças de Segurança já ia lá onde a pessoa estava, recolhia, para o Chilindro fazer como outra. Então, uma operação, uma Soló Cidade Junina, que realmente teve muito êxito. Então, eu estou aqui com isso. Obrigado.